E olha só, gente, Três Lagoas segue ainda sem o serviço de transporte público, viu? E os trabalhadores que necessitam deste serviço têm reclamado, viu, gente? Têm encontrado muitas dificuldades para se locomoverem aqui na cidade. Três Lagoas, com 125 mil habitantes, segue sem ter o serviço de transporte público operando na cidade. Moradores dos bairros mais distantes do centro da cidade reclamam da dificuldade para se locomoverem diante da falta dos ônibus coletivos. A falta de transporte público em Três Lagoas foi um dos assuntos debatidos na sessão desta quarta-feira da Câmara de Vereadores. Moradores de bairros da cidade têm procurado os vereadores pedindo providências para essa falta do transporte, que têm dificultado a vida de muitos trabalhadores da cidade. O serviço do transporte público em Três Lagoas foi suspenso pela Prefeitura no início do ano passado, devido à pandemia da Covid-19. No início deste ano, a empresa Três Transportes voltou a operar, mas alegou ser inviável manter a operação em Três Lagoas, devido à redução no número de passageiros. Em abril deste ano, o serviço deixou de ser feito. Logo depois, a Prefeitura rompeu o contrato com a empresa e abriu nova licitação para a contratação de empresa. Na primeira convocação, realizada em agosto, apenas duas empresas manifestaram interesse. No entanto, foram inabilitadas no quesito documentação. Uma nova licitação foi aberta, mas até agora ainda não saiu o resultado da licitação. Eu fui procurada por uma senhora que mora no Jardim Eldorado, então vê a distância. E o que ela relata para nós, que ela vem em nome de outros trabalhadores, que como elas estão em dificuldades, eles não estão tendo como pagar um transporte particular, um mototáxi, um Uber, porque isso vai onerar o final do mês, porque ela diz que se ela for de mototáxi, ela gasta 20 reais por dia. Então, realmente vai onerar, né? E se ela for de bicicleta, às vezes ela gasta uma hora e meia de bicicleta para chegar lá. Agora, você veja bem, está tendo desgaste e prejuízo, tanto o trabalhador quanto o empregador. Então, o que a gente está pedindo? Que até conseguir, né? Essa licitação, você sabe que o transporte público é meio complicado, não é todo mundo que tem interesse. Eu sei da preocupação do prefeito, a gente já até conversou e ele estava preocupado com a situação. Eu acho assim, então o que a gente está pedindo é que tente, então, pelo menos um paliativo, um ônibus paliativo que possa estar transportando os trabalhadores até o nosso distrito industrial, para que eles não tenham prejuízo, nem eles e nem o trabalhador, nem o empregador. Então, é isso que a gente está solicitando. Os vereadores Breno César e Marisa Rocha usaram a tribuna da Câmara para falar sobre o assunto.